Então, pelo tempo que já passou e sem evidência física, é difícil podermos denunciá-lo por estupro? Às vezes a lei é tão injusta, doutor Ernesto. Obrigada. E quando o teremos por aqui? Está bem. Estamos esperando o senhor. Até logo. Pelo visto, não há nada que fazer. O que fez aquele infeliz com uma pobre inocente, com uma menor de idade? Tem que receber um castigo. É, é sim. O doutor Ernesto acha que devemos fazer a denúncia de estupro, mesmo que o Rodrigo já esteja preso pelo assassinato do Lázaro. Como esse é agravante, eles somarão mais anos a essa sentença. Mas por enquanto, precisamos apoiar muito a Maria da Luz para que ela supere o trauma e também fortalecer a autoestima. Gabi, eu acho que com seus conhecimentos de psicologia, você possa ajudá-la nesse sentido. Farei o que estiver ao meu alcance. Obrigada, amiga. Por que o doutor Ernesto foi à capital? Fui em busca de provas para comprovar a inocência da titia e... Estava tão entusiasmado que me contagiou com seu otimismo. Vou abrir. Boa tarde, Valentina. Esse é o meu filho, Santiago. Oi, Valentina. Oi. Nossa, que menino bonito. Você também é muito bonita. Me desculpe por não ter avisado, Valentina, mas o Santiago estava impaciente para conhecer você. Não tem problema, Alonso. Eu estou muito contente de conhecer você também. Aquela ali é a Gabi. Olá, Gabi. Oi. O meu pai disse que você tem muitos cavalos. Posso ir lá ver? Claro. Se não se importa, eu vou levá-lo até as cavalariças. Não, papai. Eu quero ir com a Valentina para ela me ensinar a montar. E você fica aqui conversando com a Gabi. Peraí. Não tão rápido, Santiago. Primeiro você tem que perguntar à Valentina se ela está com o tempo livre. Valentina, você pode me ensinar a montar? Com muito prazer, meu anjo. Vamos? Vamos. Ih, meu chapéu. Ah, claro. Tchau, Gabi. Tchau. Tchau, papai. Tchau, filho. Que menino educado. Nem parece seu filho. Pois é. E o mérito é só da mãe. Olha só. Acho que começou a ser honesto. Eu sou honesto. Meu compromisso como pai e o meu amor pela Valentina são os meus motivos para mudar. Deve ser. Olha, esse é meu cavalo. Se chama Altanero. Uau. Ele é gigantesco. Obrigada, Filadelfo. Ensine, por favor, o Palomo. Agora em, patroa. Quem é Palomo? Ah, é um cavalo bem mansinho e é o que você vai montar. E esse por que se chama Altanero? Porque ele era muito rebelde e não se deixava montar por ninguém. Mas desde que eu cheguei aqui nesta fazenda, pouco a pouco nos tornamos inseparáveis. Olá, cavalinho. Algum dia eu posso desenhar ele? Ah, mas é claro que sim. Por falar nisso, me encantei com o desenho que mandou pra mim. De verdade? De verdade. Deixei lá no meu quarto e olho pra ele todos os dias. Mas você é muito mais bonita do que como eu desenhei. Por isso que meu pai é apaixonado por você. Ele que disse isso? E também me contou que foi seu noivo, mas que você não quer mais ele. Por que, Valentina? O meu papai é tão bom. Santiago. As relações entre os adultos são complicadas. E seu papai é um bom homem. Mas nosso tempo já passou. Agora, eu estou apaixonada por outra pessoa. Mas eu quero que meu papai seja feliz, Valentina. Ele é. Porque tem você. Pronto. Aí vem o Palom. Vamos conhecê-lo? Vamos. É nele que eu vou ensinar você a montar. Tá? Uau! Legal! Por favor, Filadelfo. Sobe o menino ao cavalo. Vem, amiguinho. Vem aqui. Vem. Com cuidado. Opa! Você vai segurar muito bem aqui. Bem agarradinho. E com esta mão, segura as rédeas. Tem que ir com cuidado. Eu vou com meu cavalo e nós já vamos. E se segurar firme. Oh, oh. Já está pronto, Santiago? Já. Tá. Obrigada, Filadelfo. Fique atrás de mim o tempo todo, hein? Tá. Se segura bem, amiguinho. Uhum. Fique atrás de mim o tempo todo, hein? Tchau, tchau. Fique atrás de mim o tempo todo, hein? Legenda Adriana Zanotto